Salve Marujos, bom dia, bom dia! Gente, esse final de semana eu estava pensando que, olha, gente, desde julho que eu estou fazendo vídeos com informações e dicas de cruzeiro marítimo, tudo que você vai encontrar no nosso site, porque é bem diferente do meu primeiro projeto que foi o guia da Folha de São Paulo, que foi o primeiro guia de viagens em português sobre o cruzeiro, na época era tripulante e eu estava interagindo mais com o pessoal lá fora, incrível, né? Está completando 11 anos já, 11 anos, 11 anos. E agora eu estou fazendo esse site novo que realmente é a quinta versão, mas é a versão mais importante de todas, porque é um conteúdo de 6 anos, vai fazer 7 até, que eu estou interagindo, conversando com vocês, recebo pedidos de vocês, de conversas pelo WhatsApp, por telefone, redes sociais. E aí agora a gente está sabendo cada vez mais, conhecendo melhor as necessidades de vocês, de nós, brasileiros. Então, por isso que eu estou fazendo esses vídeos, vou mostrar tudo para vocês na íntegra aqui, como é que vai ser o nosso novo site, que não vai ser só um site de você consultar preço e cruzeiro, mas você vai tirar todas as suas dúvidas por ele e eu vou estar sempre disponível pelo WhatsApp. Então, obrigado por estar acompanhando, qualquer dúvida, querendo ver um cruzeiro para você, entre em contato com a gente, tenha todas as dicas dos lugares, dos navios, para poder economizar e você se dar bem e sem pagar um centavo a mais por isso. Beleza? Obrigado por estar acompanhando a gente e eu acho que daqui a um mês e meio ou dois, a gente deve estar concluindo o lançamento do site no final do ano.